Acompanhe através do portal ITVC-M7, nós estamos bem ao lado da empresa de transporte global, Green, aqui no Armando Mendes, onde uma área de vegetação, a gente está pegando fogo, um fogo intenso, uma fumaça intensa, corpo de bobeiro aqui no local, e nesse momento queima e queima bastante, tudo leva a crer que usuários de drogas vieram para essa área aqui para consumir aquele baseado e acabou que eles acabaram incendiando essa área de vegetação com esse calor intenso, meu amigo, mata seca, mata o seco. Aí estamos bem perto da empresa de transporte global, Green, aqui no Armando Mendes, gente. Então, a nossa equipe levando para vocês aí essas informações a respeito desse incêndio, um incêndio proposital, né? Segundo informações de pessoas aqui próximas, é uma área aqui onde nós estamos de uma alta escola e os usuários de drogas entram aqui para poder consumir seus baseados e acabaram aí simplesmente tocando fogo nessa área de vegetação. Estamos próximo da empresa, é um perigo, né? Porque tem muitos ônibus aqui, vários ônibus aqui do lado, é um perigo mesmo isso, gente, você não tem noção. Nesse momento a nossa equipe levando essas informações a respeito desse incêndio criminoso, nosso corpo de bombeiros, ó, está lá dentro, fumaça intensa, muito intensa aqui no local, muito intensa mesmo, fumaça forte. A vegetação continua pegando fogo, mesmo com todo o trabalho aqui do corpo de bombeiros, nós estamos vendo aqui apenas uma viatura que está tentando apagar. Aqui pertence esse campo a uma alta escola e nós estamos bem do lado da empresa de transporte, transporte, repito, global green. E nesse momento eu vou repassando para vocês, a você internauta, a você que está com a gente, a você que nos assiste, a você que nesse momento está conosco agora. Partilhe para que mais pessoas sejam cansadas com as nossas informações, nesse momento. Eu peço que você continue com a gente, olha só, gente, o nosso cinegrafista vai mostrar aí, a mata, que é essa área de vegetação pegando fogo, né? Repito para vocês, as informações que nós temos é essa, que seria aí então, de usuários de drogas que vêm para essas localidades para se esconder dentro do mato, para fumar o baseado com tranquilidade, e acabam simplesmente, simplesmente eles acabam aí tocando fogo na vegetação. E foi o que aconteceu nesse momento. A você que está com a gente agora, eu vou pedindo que você curta, compartilhe. É muito ruim até te falar, porque nós estamos muito próximos, próximo mesmo aqui dessa área, aonde está acontecendo esse incêndio. E a você que está com a gente, é um fogo muito forte, o Corpo de Bombeiro está tentando apagar, mas a você que está com a gente nesse momento, nós estamos no bairro Armando Mendes, gente. Estamos no bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus. Levanto todas as informações para você que nos assiste através do portal ITVC M7. O fogo aqui está intenso, rapaz. Situação alta mesmo aqui, o fogo está intenso mesmo, muito forte. Mas a gente vai continuando, levando para vocês. Eu peço que você diga de onde você está nos assistindo agora. Qual o local que você está nos assistindo, vai compartilhando, gente. Isso é um perigo, né? Nós estamos vivendo um momento de calor intenso no nosso estado, principalmente em Manaus, na nossa cidade. E aí, qualquer coisa, gente. A mata está seca, os matos devido ao calor, o sol seca. Aquele pito lá de cigarro que as pessoas usam, né? Aquela brasa de cigarro, meu amigo. Que situação! Que situação agora que a gente vai levando para você. Como eu disse ainda há pouco, nós estamos bem próximos aqui da empresa Global Green. Tem muitos ônibus na garagem já. e a você que está entrando nesse momento, nós temos apenas uma viatura aqui do Corpo de Bombeiros. A situação aqui não está fácil. O fogo está aí, dá para ver, queimando tudo mesmo. Queimando bastante. Meu cinegrafista vai mostrando para você. Eu peço que você, nesse momento, diga de onde você está nos assistindo. Tem que ter mais carro de bombeiros aí. É verdade, gente. Tem que ter. Onde é isso? Bem aqui no Armando Mendes. Estamos ao lado da empresa de transporte antigo Vitória Regia. Para quem não conhece a Global Green, é a Vitória Regia, no Armando Mendes, gente. Estamos bem em um campo aqui onde pertence a uma escola, uma autoescola. E é nesse local que os usuários entram para consumir seus entorpecentes aqui. E a gente vai mostrando para você nesse momento. Eu peço que você curta, compartilhe, para que mais pessoas sejam acessadas com as nossas informações agora. A situação aqui está tensa, gente. A gente vai lá dentro. Vamos lá dentro. A gente vai mostrando aqui, né, meu parceiro? Vamos lá. Vamos entrando aqui. Vamos entrando fogo. Vamos entrando. Porque a gente sabe que nesse momento é importante. Estamos dentro do mato. Nós estamos aqui dentro do mato. Fácil não. Mas vamos, vamos. Vai para o dia, meu parceiro. Está dentro do mato. O corpo de bombeiro está aqui no local. Uma equipe de corpo de bombeiros aqui, gente. É uma área realmente complicada, mas a gente está entrando aqui para mostrar. Bem do lado aqui, mostra lá a empresa. Está aí a empresa, gente. A Global Green, ó. É a Global, Global Green. É a empresa de transporte antiga Vitória Régia, tá, gente? Eles estão apagando já. Ó, mas ali o fogo ainda está intenso. Essa parte aqui, ó, já foi totalmente controlada. O fogo já foi aí, já vencido pelos guerreiros. Eles estão com as máscaras lá, eles podem ficar lá. Tá bom, a gente vai saindo aqui pedindo. É por causa da fumaça. Muita fumaça aqui, né, ó. Rapaz até parece aqui na coisa da lanterna aqui. Na situação muito tensa, meu amigo. É, que situação. Que situação a você que está entrando agora. Muito forte. Vi tudo. Ó, o pessoal que está morando perto aqui do Armando Mendes. Viu o tamanho das labaredas que estavam. E agora o Corpo de Bombeiros está conseguindo vencer esse fogo. Mas aqui ainda pega muito fogo ainda, ó. Aqui na entrada. Nesse momento. Situação aqui complicada. Mas a você que está com a gente nesse momento, a gente pede que você conta e compartilhe. Ficou muito alto. O fogo ficou muito alto. São as informações que a gente tem nesse momento. Você que está nos assistindo, gente. Eu vou dizendo para você que o Corpo de Bombeiros chegou rapidamente aqui no local. Graças a Deus, chegaram rapidamente. É um fogo em área de mata aqui no Armando Mendes. Você que está conosco agora. A gente pede que você nos ajude a compartilhar as nossas informações nesse momento. Estamos no bairro Armando Mendes, gente. Para quem está perguntando aqui na live. Estamos aqui no bairro Armando Mendes. Olha só como é que está a situação aqui. A gente adentrou ali a área onde o fogo já estava vencido. Mas é uma área grande. É um campo bastante grande. Né? Bahia, ó. Bastante grande. Aí, ó. Fogo queimando aqui. Várias árvores, inclusive bananeiras, né? Estão sendo agora mortas com esse fogo. Mas, acima de tudo, a gente vai ressaltando que o Corpo de Bombeiros chegou aqui rapidamente. E nós viemos também para mostrar para vocês essa situação. Estamos bem ao lado da empresa Global Green, a antiga Vitória Regia. Para quem mora aqui no Armando Mendes ou é de Manaus, conhece bem. E a gente vai mostrando para vocês aí onde nós estamos. São José aí? Não. Nós estamos do lado. O espaço que nós estamos aqui é Armando Mendes. Já para cima é São José. Mas essa parte que nós estamos aqui, nós estamos no sentido Armando Mendes mesmo, tá, gente? E você vai vendo aí. Meu Deus, outro incêndio. É, meu amigo. A situação é que as pessoas não estão compreendendo que a gente está passando por um momento de dificuldade com esse calor intenso na cidade de Manaus. Um fogo muito alto. E qualquer coisinha faz um estrago. Principalmente aqui nessa área, as pessoas vêm para usar entorpecentes. Então, eles fumam um cigarro e jogam. É aí, aquele resto de cigarro ainda está aceso. Com o vento, ele começa a se espalhar e começa a nascer um fogo e vai embora. Que é a mata em si. Essa área de vegetação está seca, totalmente seca. E a gente pode dizer que isso aqui é um incêndio criminoso, né? Isso é um incêndio criminoso. Principalmente, a gente não consegue nem falar muito aqui pela intensa fumaça que está aqui perto da gente. Mas, acima de tudo, é importante passar essa informação, gente. Evitem queimadas. Principalmente, às vezes, as pessoas em casa, elas têm mania de varrer o quintal. Minha avó fazia muito isso. Varria o quintal, juntava aquelas folhas e depois tocava fogo, né? Era até bacana. Eu brincava bastante com isso. Mas, a gente está vivendo num tempo mais difícil. Onde a gente sabe que não é fácil. Então, a parte... Esse fogo estava tão intenso, tão intenso. Mas, graças a Deus, os bombeiros conseguiram vencê-lo até então. Aqui na parte da frente ainda continua pegando fogo. Mas, na parte de trás, a gente entrou e conseguiu mostrar que realmente já não estava mais queimando, graças a Deus. Mas, aí, ó. Qualquer labaredazinha ali, ó. Já tem uma ali surgindo, ali. Pequenininha, bem ali, ó. Já começa a brotar uma bem ali no meio, ó. Pequena. E é daí que se espalha. Olha só as mangueiras aqui do Corpo de Bombeiros. Vamos lá. Nossa, nesse calor que está. Fogo que... É, meu amigo. Apaga esse fogo, meu Deus. É verdade, meu irmão. Meu Deus, onde é isso? Estamos no Armando Mendes. Na área do Armando Mendes. Ao lado, já da empresa Global Green, que já dá acesso ao São José. Estamos bem próximos também desse bairro. Mas, onde nós estamos aqui ainda é Armando Mendes. E, segundo informações, do que a gente colheu aqui no local, é um local usado, essa área de mata, bastante, por usuários de drogas que vêm. Aí eles se trancam aí dentro da mata, ficam fechadinho e começam a se drogar, sendo que jogaram aí um paviozinho curto, aquela bia que sobra, que falam, né? E aí jogou, aí o fogo se espalhou, meu amigo. E olha o resultado agora. Onde você está nesse momento, nós vamos mostrando. Aí, ó. Já está aí acabando esse fogo. Começou às 19 horas. Na verdade, a gente conseguiu receber a informação pelo Corpo de Bombeiro. A gente estava num homicídio. Rapidamente se colocou pra cá, adiante, corremos pra cá. Mas está aí, gente. O fogo agora, né? Graças a Deus, só fumaça. Está sendo controlado, está sendo vencido. Os guerreiros do Corpo de Bombeiro que estão aqui. Equipe bastante batalhadora, né? Esses caras são incansáveis. Tem que tirar o chapéu, tem que aplaudir, tem que bater palmas pra eles. Porque estão ali, ó. É arriscado, gente. Muitas vezes entregar sua própria vida diante de uma situação como essa. Vem comigo, Maquiné. Vamos lá. A você, internauta, nosso muito boa noite. A nossa equipe de reportagem recebe informações sobre esse incêndio, que começou já algumas horas, um fogo intenso numa propriedade particular. Inclusive, aqui é uma área de treinamento de uma escola. Nós estamos, repito, do lado da empresa Global Green, aqui no Armando Mendes, que dá acesso descendo pro distrito. Sendo que esse mato seco, essa vegetação seca, é propícia para um grande incêndio. Infelizmente, as pessoas não estão tendo a consciência de entender o que nós estamos passando nessa cidade, no Brasil e no mundo. Um calor intenso. Um calor que seca a vegetação. Um sol escaldante. Olha, Manaus é quente. Mas agora, chegamos a quase 50 graus. 49 graus deu durante o dia. E a noite não está tão fácil assim. E aí, os usuários de drogas entram para essas localidades para poder usufruir ali do baseado. E aí, simplesmente jogaram, se espalhou, propagou e o fogo começou a aumentar. Graças a Deus, a equipe do Corpo de Bobeiros chegou rapidamente. A empresa tem um muro que separa esse quintal da empresa. Já pensou se chega lá na empresa, Maquiné? Olha a quantidade de ônibus que está lá estacionado. São muitos. Seria algo estrondoso, na verdade. Então, a você que está com a gente, procure evitar queimadas. Procure não queimar aquelas folhas. Coloca no saco, joga no lixo, mas não queima. Porque essa fumaça, ela está sobindo agora. Imagina que de longe dá para observar essas queimadas. Eu quero agradecer a todo mundo que está comigo agora. Tem gente nos assistindo lá em Portugal. Olha que legal, Maquiné. E todas as pessoas que estão nos acompanhando e que nesse momento sabem da dificuldade que nós temos de poder estar aqui respirando, inclusive, essa fumaça, mostrando essa realidade. Vai mostrando aí, para que as pessoas em casa possam entender como é que está a gravidade em relação a isso. O Corpo de Bobeiros aqui está fazendo aqui, finalizando, graças a Deus, apagando, né? Já estão sobrando pouquíssimas chamas. E a gente vai tentar pegar uma sonora com eles para poder entender, de fato, se essa informação procede, se foi feita realmente por usuários de drogas que entraram aqui no local e acabaram provocando esse incêndio. A gente daqui a pouco vai também para o Instagram, gente. Você que nos acompanha no Instagram, fique à vontade. E uma... Olha, se vocês não viram a fumaça de longe, porque faz horas esse fogo. Na verdade, a gente estava numa área, lá no Jorge Teixeira, num homicídio. E aí a gente correu rapidamente para cá, né? Estávamos fazendo esse homicídio. E aí corremos para cá e percebemos essa fumaça intensa aqui mesmo. E aí agora estamos aqui, né? A gente consegue correr para todos os lados para tentar mostrar tudo o que está acontecendo na cidade de Manaus. Onde é essa mata? Numa área aqui do Armando Mendes. E a gente vai mostrando para você. Eu quero agradecer a todo mundo, porque o Corpo de Bobeiros está aqui no local. As imagens são do Reinaldo Maquiné, reportagem de Silvano Pontes, diretamente aqui do Armando Mendes. mostrando, infelizmente, essa queimada, que isso prejudica todos nós, principalmente aqui na cidade de Manaus. Curta e compartilhe. Portal e TV CM7. Manaus e o mundo cabe aqui. Réalto, Réalto, Katy. O que é isso?